Comprei a casa dos sonhos da minha ex-noiva infiel como um presente de casamento, ela ficou chocada e está implorando para morar comigo. Há 10 anos minha noiva me deixou algumas semanas antes do nosso casamento. Crescemos em uma pequena cidade, éramos amigos e frequentávamos a mesma escola, mas nunca fizemos parte do mesmo grupo, ela era uma das populares e eu não. Alguns anos após a faculdade voltei para casa quando meu pai adoeceu, consegui um emprego na minha área a cerca de 45 minutos de casa e ajudava a levar meu pai a sessões de quimioterapia. Foi durante uma dessas consultas que a encontrei trabalhando no hospital, um dia enquanto esperava a convidei para sair, descobrimos que tínhamos muitos interesses em comum, então nosso relacionamento progrediu bem. Cerca de um ano depois nos mudamos para uma casa alugada para morarmos juntos e no ano seguinte eu a pedi em casamento. Começamos a procurar uma casa, mas ela sempre quis morar na casa dos avós dela perto de nossa cidade à beira do lago, a família dela foi forçada a vender a casa quando os avós perderam a vida devido a uma disputa de herança. Seis meses antes do nosso casamento um evento fortuito aconteceu, o casal que comprou a casa do lago dos avós dela se cansou dos nossos invernos nevados, com muito esforço e quase todas as minhas economias consegui comprar a casa dos sonhos dela. Seria meu presente surpresa de casamento, então não contei a ela nem a família dela sobre meus planos. Um mês antes do casamento ela e as amigas foram para Miami para a despedida de solteira dela, não tenho certeza do que aconteceu lá, e parte de mim prefere não saber, mas sei que o ex-namorado do colegial dela estava lá. Quando voltou da viagem ela desabou e confessou, estava com medo de se casar e queria cancelar tudo, foi um caos. Ela acabou se mudando para Flórida e casou com o ex-namorado do colegial, eu voltei para a cidade para um trabalho incrível, enquanto isso ainda tinha a casa do lago, com a ajuda dos meus pais começamos a reformar a casa, levou alguns anos. Meus pais cuidavam dos empreiteiros enquanto eu estava na cidade, ter a casa foi perfeito durante o lockdown pois pude escapar da cidade e trabalhar remotamente na casa do lago. Agora vivo aqui em tempo integral e trabalho remotamente. Neste verão fizemos a festa de 4 de julho na casa do lago, minha cunhada usou fotos do lago no cartão de natal dela, e um desses cartões chegou à prima da minha ex. A prima reconheceu a casa e no sábado antes do ano novo a mãe e a irmã da minha ex estavam na minha porta, após as cortesias e responder suas perguntas iniciais elas fizeram uma oferta para comprar a casa, mas recusei e elas não ficaram felizes. Dias depois recebi uma ligação da minha ex, a primeira vez em cerca de 9 anos que ela falou comigo, ela me chamou de insensível por esconder isso dela, mas o que me chocou foi quando ela perguntou quando poderia se mudar para cá, perguntei o que ela queria dizer com isso, ela pausou e disse que sabia que era minha forma de dizer que ainda amava e que estava facilitando as coisas para mim. Fiquei em choque, mas admirei sua audácia por pensar assim. Disse a ela que atualmente não precisávamos de uma empregada, mas que guardaria o número dela e deslidei. Próximo relato Meu irmão perdeu o casamento dele e me culpou, agora minha família me odeia. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu ou que estou levando toda a culpa. Meu irmão deveria ter se casado há uma semana, mas ele nunca chegou ao local do casamento a tempo. Eu sei o motivo, e porque eu estava tecnicamente com ele na noite anterior, minha família acha que era minha responsabilidade cuidar dele. Na noite antes do casamento meu irmão chamou todos os seus amigos e falou sobre ter um último dia de liberdade antes de se casar. Ele aparentemente queria uma última noite como um homem solteiro. Já tínhamos feito uma despedida de solteiro, então não sei de onde ele tirou a ideia de fazer outra. Seus amigos toparam, então fomos todos para um clube escolhido por ele. Algo sobre ter que viver com a mesma mulher pelo resto da vida o incomodava. Eu o lembrei o tempo todo para não beber muito já que no dia seguinte seria o casamento dele. Ele me disse para relaxar, que sabia o que estava fazendo. Em algum momento parei de dizer a ele e apenas observei enquanto ele bebia muito. Não sou muito de beber, na verdade tento evitar ao máximo, então só bebi uma cerveja e encerrei a noite. Todos os outros estavam extremamente bêbados. Tive que chamar Uber para os amigos e levei os padrinhos e meu irmão para a casa dele. Voltei para minha casa onde dormi bem. No dia seguinte continuei meu dia antes de me arrumar para o casamento do meu irmão. Eu não era um dos padrinhos, apenas um convidado. Por isso não acho justo toda a responsabilidade ter caído sobre mim do nada. Se alguém deveria ser culpado seria nosso irmão mais velho já que ele é o padrinho principal e tinha a tarefa de garantir que o noivo comparecesse ao casamento. Então, fui para o casamento e meu pai imediatamente começou a me perguntar sobre o paradeiro do meu irmão. Disse a ele que não o via desde a noite anterior quando deixei em casa após horas bebendo. Foi aí que me disseram que ninguém do lado do noivo estava lá e que estavam tentando contatá-lo às horas. Uma hora se passou e meus pais tentaram adiar o casamento o máximo possível. Neste ponto a noiva descobriu que o marido estava desaparecido e imediatamente pensou o pior. Ele teve um medo súbito e a deixou esperando no altar. Não duvidaria disso do meu irmão pelo jeito que ele estava agindo no dia anterior, ele parecia que não queria se casar e eu senti pena dela. O casamento foi adiado o máximo possível e meu pai foi buscar meu irmão na casa dele que ficava a duas horas de distância. O sol estava se pondo quando recebemos a notícia de que meu pai o havia buscado e estava a caminho, meu irmão conversou com a noiva que havia passado o dia chorando. A maquiagem dela estava borrada e o cabelo bagunçado. Tentei confortá-la dizendo que ele definitivamente não pensava em abandoná-la e que ele só tinha dormido demais porque teve uma noite louca, mas ela não acreditou em nada do que eu disse. Porque estávamos lá o dia todos convidados comeram a comida, o padre cansou de esperar e a noiva até trocou seu vestido de casamento, não foi um casamento agradável. Meu irmão chegou e em vez de abraçar sua noiva chorando, ele me deu um soco. Eu gritei com ele perguntando que diabos estava errado com ele, e ele começou a me culpar por fazê-lo perder o casamento. Eu vi meu pai me olhando decepcionado também. Começamos a discutir e só parou quando a noiva se colocou entre nós, eu tinha contado a todos que perguntavam o que aconteceu. Meu irmão saiu para festar demais, eu o deixei em casa com todos os seus padrinhos, fui para casa e depois para o casamento. Todo mundo acreditou em mim, mas quando meu pai contou isso ao meu irmão enquanto repreendia durante a viagem de duas horas, meu irmão inventou uma história diferente para salvar a própria pele. Aparentemente foi ideia minha ir para a festa e ele não queria ir, mas eu o arrastei. Ele disse que eu o levei ao clube e disse que ele precisava relaxar antes de se casar com a velha bola de ferro. Depois eu o embriaguei de propósito porque queria que ele perdesse o casamento já que eu estava com ciúmes do relacionamento dele, ele disse a todos que eu era quem queria casar com a noiva, então o fazendo perder o próprio casamento eu poderia intervir e tentar conquistá-la. Todos imediatamente acreditaram na história triste dele, então todos se viraram contra mim e me vilanizaram. Eu nem tinha os amigos para me apoiar pois eles também estavam intoxicados. Fiquei surpreso que eles se lembrassem de termos saído. Não ajudou que meu irmão usasse detalhes factuais em sua história e apenas os trocasse para me fazer parecer o vilão. Um deles até disse que se lembrava de alguém dizendo velha bola de ferro, o que confirmou a história do meu irmão, eles me perguntaram por que eu não mencionei isso, e eu disse que era porque não queria que a noiva se sentisse ainda pior do que já estava. Ninguém acreditou em mim e disse que eu era um mentiroso já que eu deixei de fora vários detalhes da minha versão da história, meu irmão me expulsou do casamento dele, e mesmo uma semana depois ainda estou recebendo mensagens dos meus pais dizendo que eu os envergonhei. Meu irmão se casou, mas como ele está em lua de mel não o contatei, mas confie em mim, quando ele voltar, serei eu quem dará o soco nele. Próximo relato. Contei para minha esposa que não quero que o pai dela venha morar conosco, agora ela está ameaçando levar as crianças embora menos que eu concorde. Há muito contexto por trás disso, então vou tentar me ater ao que é relevante. Estamos casados há 10 anos, namoramos por 3 antes disso, e temos 2 filhos. Os pais dela são divorciados, a mãe dela vem de uma família rica e quando os pais dela se casaram, a família dela fez muitas coisas legais e financeiras, incluindo acordos pré-nupciais para proteger o dinheiro. Crescendo a mãe dela estava sempre ocupada e era a principal provedora, o pai dela foi quem realmente a criou, ele a levava para a escola, ajudava com a lição de casa, ia às suas apresentações, peças, jogos, etc. Quando ela tinha 12 anos descobriu-se que a mãe dela tinha um caso, o que levou ao divórcio dos pais. A família da mãe dela com seu dinheiro conseguiu advogados muito bons, e a mãe dela acabou com a custódia enquanto ele saiu do casamento sem muito. Como passou muito tempo criando a filha, ele negligenciou a própria carreira e teve dificuldades depois disso. Minha esposa tem uma relação difícil com a mãe, ela nunca perdoou a mãe pelo caso e pelo o divórcio, acreditando que sua mãe destruiu a vida do pai dela. Na adolescência ela escolheu morar com o pai, ela permaneceu próxima ao pai, até hoje ele tem sido uma parte ativa de nossas vidas e passa muito tempo com nossos filhos que o adoram. Mas ele está passando por dificuldades, a covid foi muito difícil para ele pois não podia trabalhar. Ele se atrasou nas contas e está lutando para se recuperar, agora ele está prestes a ser despejado. Minha esposa quer que ele venha morar conosco, ela diz que é inaceitável para ela que ele fique sem teto quando temos um porão que pode ser transformado em quarto para ele. O problema é que o porão é meu espaço, é configurado como meu refúgio e ela quer transformá-lo em quarto para ele. Temos discutido sobre isso pois ela diz que não vai permitir que ele fique sem teto. Meu ponto de vista é que ele não ficará sem teto, ele tem um lugar, pode ir morar com a irmã, mas ela mora do outro lado do país e minha esposa detesta essa ideia. Ela quer que ele faça parte da vida dela e de nossos filhos, e não que fique do outro lado do país. Ele não é uma má pessoa e eu não o odeio ou nada assim, eu só quero um espaço para nossa família. A posição da minha esposa é que ele é da família e pode ajudar com as crianças. Ela me acusa de me importar mais com meu espaço pessoal do que com o bem-estar do pai dela. Isso é um exagero, ele não vai ficar sem teto, pode se mudar para a casa da irmã. Esse argumento está se tornando feio e ela está ameaçando levar as crianças e sair para encontrar um lugar com ele se eu não concordar em deixá-lo morar aqui. Eu ressinto dessa ameaça. Estou começando a me perguntar se realmente devo insistir tanto nessa questão. Por outro lado, estou chocado e irritado que minha esposa parece pronta para jogar fora nosso casamento por causa disso. Atualização 1 Vou conversar com minha esposa sobre a possibilidade de construir uma suíte para o sogro em nosso quintal onde ele possa ficar permanentemente, e ceder o porão até que possamos construir. Os comentários me ajudaram a imaginar como os cenários mais prováveis se desenrolariam. Só para que todos saibam de que lado vocês estão tomando aqui, ela é uma princesinha mimada que cresceu com tudo na boca. Tudo que ela tem foi dado a ela. Entre meu salário e o fundo fiduciário deixado pelos avós dela. Ela não precisa trabalhar, mas trabalha mesmo assim e reclama. Ela precisa da ajuda do pai dela com as crianças. Eu sou um cirurgião e ela é designer de interiores. Qual de nós contribui mais para a humanidade? Ela é uma mulher superficial e vazia que decora casas, enquanto eu salvo vidas. Perspectiva da esposa Meu marido é um cirurgião, e segundo ele, é a pessoa mais importante do mundo. Um deus entre os homens que casualmente determina a mortalidade e é importante demais para se preocupar com as preocupações triviais de nós meros mortais. Preocupações como talvez você deva passar algum tempo com seus filhos, mas veja bem, ele trabalha tanto e está sob tanta pressão que quando está em casa precisa se isolar dos barulhos irritantes de nossas meninas brincando, ou sabe, felizes por vê-lo. Meu pai supriu essa falta, ele é quem troca as fraldas delas, as leva para a escola e fica com elas até eu chegar em casa. Meu pai é quem as ensinou a andar de bicicleta, vai a peças de teatro e recitais de dança. Ajuda com a lição de casa, se veste de Papai Noel, organiza caças aos ovos de Páscoa e chás da tarde. Meu marido é importante demais para qualquer coisa disso. Apesar do fato de meu marido não ter absolutamente nenhum interesse em nossas filhas, ele ainda está chateado que as crianças são mais próximas do meu pai do que dele. Agora meu pai está com dificuldades financeiras, temos meios para ajudá-lo, mas meu marido não quer. Ele prefere ver meu pai se mudar para o outro lado do país e ser removido da vida de nossas filhas, eu bati o pé e ele foi ao Reddit reclamar. Bem, agora estou aqui também. Atualização da esposa. Uau, isso tudo foi longe. Eu estava tão irritada quando postei isso, agora estou apenas exausta. Ele passou ontem para pegar algumas coisas e discutimos, as meninas estavam fora com meu pai porque eu sabia que isso seria uma briga e não queria que elas estivessem por perto. Ele disse coisas terríveis, terríveis sobre mim, meu pai e as meninas. Depois que ele saiu falei com minha mãe, temos uma relação difícil. Mas se há uma pessoa que eu quero ao meu lado para o divórcio é ela. E o divórcio está acontecendo, consultei um advogado recomendado pela minha mãe hoje. Estou realmente muito contente por ter feito aquele acordo pré-nupcial que minha mãe queria quando nos casamos. Neste momento eu não falo mais com meu futuro ex-marido, meu advogado está falando por mim, isso tem sido exaustivo. Obrigada a todos pelo apoio, ajudou ler os comentários e saber que as pessoas me apoiam. Ele me fez sentir tão pequena e estúpida ontem e disse coisas terríveis sobre nossas meninas. Não estou mais com raiva, estou apenas de coração partido. Nossas meninas merecem algo melhor do que isso, eu realmente queria algo melhor para elas. Eu só queria ter uma família e um lar agradável, mas agora estou passando por um divórcio como meus pais. Nunca quis isso, tentei tanto manter tudo junto para não acabarmos aqui, mas falhei. Edição. Estou farta, isso não é sobre o seu espaço e você sabe disso. Temos dinheiro para ajudar meu pai, temos uma casa com sete quartos, uma casa na piscina e um cinema. Isso não é sobre espaço ou dinheiro, isso é sobre você ser mesquinho e ciumento de que as meninas são mais próximas do meu pai do que de você. Entenda de uma vez por todas, isso é culpa sua. Por nove anos tudo mais em sua vida tem sido mais importante do que as meninas. Você trabalha 70 horas por semana e quando não está no trabalho, está jogando golfe com colegas de trabalho, em conferências médicas ou me arrastando para eventos de arrecadação de fundos. Quando está em casa precisa se isolar porque o som das minhas meninas o incomoda, você parece convenientemente esquecer que elas também são suas filhas, você só parece se lembrar disso quando eu quero trazer meu pai para nos ajudar com as meninas. É incrível como você pode ser tão inteligente e tão estúpido ao mesmo tempo, você está chateado que as meninas amam mais o pai do que você, e você é tão mesquinho e pequeno que sua solução é mandá-lo para longe de suas vidas e partir o coração das nossas meninas. Mas você não planeja realmente fazer parte da vida delas, você só quer meu pai fora e eu não vou permitir que você o tire da vida delas. A família sou eu, as meninas e meu pai. Sua família são as pessoas com quem você trabalha, e você é casado com seu trabalho, não comigo. Bem, pode ficar com isso. Não se incomode em voltar para casa, fique no hospital ou onde quer que esteja, não me importo mais, estou farta, cansei de tentar fazer este casamento funcionar, cansei de implorar para você ser um pai. As meninas nem vão sentir sua falta de qualquer maneira, você nunca demonstrou interesse na vida delas. E estou farta de permitir que você machuque e negligencie minhas filhas, elas merecem alguém na vida delas que as ame, cuide e mostre interesse nelas, o que você claramente não faz. Se você quer levar isso para o Reddit, tudo bem. Vamos fazer isso no Reddit. Estou me divorciando de você, acabou. Vá salvar o mundo, você está livre. Aliás, você é pior do que seus pais, eles podem ter sido estranhos e equivocados, mas fizeram parte da sua vida. E agora depois de tudo você quer falar sobre isso em particular, agora tem um problema isso estar no Reddit? Você foi quem trouxe para cá querido, lide com as consequências das suas ações. Próximo relato. Minha irmã mimada destruiu meu presente de Natal porque era mais caro que o dela, então meus pais venderam o dela e me deram o dinheiro. Minha irmã é muito mimada e sempre foi assim desde que éramos jovens. Ela fazia birras por coisas pequenas como não poder comer doces antes do jantar quando tinha apenas 5 ou 6 anos. Ou literalmente batia nos meus pais em lojas se eles dissessem que não podiam comprar a boneca cara que ela queria. No início, meus pais simplesmente cediam para evitar problemas. Isso porém, incentivou o comportamento da minha irmã e ela se tornou uma espécie de tirana. Tomando decisões familiares sobretudo como férias, jantares, passeios, o que você imaginar. É estranho ver seus pais se desdobrando para acomodar tudo o que uma criança de 10 anos exige, mas essa foi a minha vida por alguns anos. Quando minha irmã fez 11 anos meus pais decidiram não ceder mais a tudo o que ela queria e mantiveram sua palavra. Isso fez minha irmã enlouquecer e ela destruiu a jaqueta do meu pai em protesto. Isso apenas intensificou a determinação dos meus pais em controlar o comportamento mimado dela. Isso se transformou em ressentimento contra mim. Para minha irmã eu tinha mais liberdade do que ela. Ela não considerava que isso se devia ao fato de eu ter 15 anos e ela 12, ou porque eu nunca fazia as coisas que ela fazia. Para ela eu era apenas o filho preferido e ela começou a se posicionar como uma criança negligenciada. Tanto que um dia meus pais receberam uma ligação da escola dizendo que seríamos investigados por negligência infantil pois minha irmã disse que nossos pais não lhe davam comida e ela estava sempre com fome na escola. Claro, a investigação foi rápida e provou que não havia sinais de negligência. Minha irmã continuou com essa atitude de vítima até agora aos 14 anos. O que levou ao grande conflito no Natal foi quando meus pais nos perguntaram o que queríamos e eu pedi um novo telefone já que o meu estava quase parando de funcionar. Minha irmã disse para eles a surpreenderem e foi só isso. Nada mais foi discutido sobre os presentes até um jantar no final de novembro. Minha irmã do nada brincou que como sempre meu presente seria mais caro e mais luxuoso porque ela é a ovelha negra e eu sou o filho preferido. Eu perguntei porque ela sentia a necessidade de se fazer de vítima constantemente e ela disse que era porque ela era uma vítima. Comemos em silêncio pois nenhum de nós queria escalar para uma discussão já que com minha irmã não há outra maneira. Bem, amanhã de Natal chegou há dois dias e abrimos nossos presentes. Eu ganhei um novo telefone, um iPhone 13 como pedi e fiquei muito feliz. Também ganhei outras coisinhas como desodorante, meias, as coisas padrão. Chegou a vez da minha irmã abrir seus presentes. Ela ganhou uma pequena bolsa da Gucci, um perfume da Versace, sapatos novos que ela queria há um tempo e uma paleta de maquiagem bem sofisticada. Cada vez que ela abria um presente revirava os olhos. Mesmo ao receber os sapatos que tanto queria nossos pais receberam um agradecimento morno. E foi só. Ela quase foi chorando para o quarto decepcionada com seus presentes e eu não conseguia entender o porquê. Ela desceu uma hora depois afirmando que estava certa e que seus presentes não custavam tanto quanto o meu telefone. Ela até fez as contas para provar isso. Pegou uma calculadora e comparou os preços de varejo dos seus presentes com o meu telefone. Os presentes dela acabaram sendo mais baratos por cerca de 200 dólares, então ela exigiu receber esses 200 dólares em dinheiro. Meus pais disseram que ela estava sendo ridícula e que de jeito nenhum fariam isso. Ela ficou furiosa. Não sei por que deixei meu novo telefone na mesa e não o guardei no bolso quando ela perdeu o controle, mas em minha defesa, nunca esperei que minha irmã fosse louca. Na sua fúria ela pegou meu telefone e o arremessou na parede com força o destruindo, ele se espatifou e caiu no chão causando um caos. Minha mãe puxou minha irmã pelo ombro enquanto ela estava saindo de casa para evitar mais confusões. Peguei o que sobrou do meu telefone e subi com ele. Fiquei muito magoado com o que ela fez, mas decidi deixar meus pais cuidarem disso por enquanto e conversaria com ela mais tarde. Ouvi meu pai gritar, e quando ele grita todos prestam atenção pois ele tem a capacidade de ser realmente assustador devido a sua experiência como CEO. Não sei o que foi dito pois eles conversaram baixo, mas cerca de 10 minutos depois ouvi minha irmã entrar no quarto dela chorando. Doeu saber que ela nem sequer veio se desculpar. Minha mãe então entrou no meu quarto e me disse para não procurar preços para consertar o telefone pois eles resolveriam isso. De fato dois dias depois meus pais me entregaram uma grande quantia em dinheiro. Perguntei sobre o que era aquilo e eles disseram que venderam os presentes da minha irmã e estavam me dando dinheiro para consertar o telefone. O conserto custaria menos do que me deram, e eles disseram que eu poderia ficar com o resto do dinheiro e usá-lo como quisesse. Perguntei como minha irmã reagiu e eles disseram que o fato dela estar na casa de uma amiga há um dia e meio já dizia tudo. Atualização. Depois de mais um dia minha irmã voltou ainda mais mimada do que antes. Ela me disse, e aos nossos pais, que havia conversado com suas amigas e elas achavam que o que nossos pais fizeram foi completamente inaceitável e até poderia ser considerado abusivo. Meus pais zombaram disso e meu pai disse com todo o respeito que ele não iria ouvir o que a amiga bimbo dela tinha a dizer. Minha irmã pediu para meu pai não falar assim da amiga dela. E ele respondeu que a amiga bimbo dela também não deveria falar assim deles. Minha irmã então disse que o que a amiga falou era verdade e o ambiente ficou tenso. Meu pai falou fazendo minha irmã chorar. Sabe, se somos tão abusivos, acho que você ficaria mais feliz morando em outro lugar. Com isso ele se levantou e foi fazer uma ligação. Alguns minutos depois voltou dizendo que seus pais estavam a caminho para buscá-la e que ela poderia morar com eles pelo resto do ano letivo. Os pais do meu pai são agricultores e ele foi criado em uma fazenda trabalhando duro desde muito jovem. Minha irmã não sabe nada sobre trabalho duro. Quando soube que os avós estavam vindo buscá-la ela começou a chorar, disse que estava arrependida, que não queria morar com os avós e outras coisas. Acho que ela finalmente estava enfrentando as consequências de suas ações, era estranho assistir. Por um lado, eu senti a pena dela, afinal, ela é minha irmã, e não importa o quão mimada ela seja, eu a amo. Mas por outro lado, espero que ela perceba que isso está sendo feito para o bem dela, e não contra ela. Porque eventualmente ela terá que abandonar seu comportamento mimado na vida ou acabará se machucando seriamente. Próximo relato. Minha cunhada egoísta explodiu conosco quando contamos a ela que estávamos esperando pelos resultados do exame de câncer da minha mãe, e isso aconteceu durante o planejamento do casamento dela. Minha cunhada que está se casando tem tido muito pouco contato conosco antes do casamento. Qualquer contato que iniciamos foi visitando a família do meu marido que mora em outro estado e requer uma viagem de 14 a 16 horas de carro cada trecho. Sempre me dei bem com minha cunhada, apesar de sua atitude quase excessivamente agradável. Mas essa foi uma faceta dela que meu marido havia mencionado, mas eu nunca tinha visto. Basicamente minha mãe foi diagnosticada com câncer e teve que passar por vários tratamentos, incluindo cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Antes de todos esses tratamentos tivemos que esperar por um exame para determinar em que estágio o câncer dela estava. Quando estávamos esperando pelos resultados do exame de câncer da minha mãe sabíamos que teríamos uma resposta em três dias. Os resultados poderiam ser devastadores e indicar quanto tempo minha mãe teria de vida, cada dia parecia uma eternidade. Durante esse tempo minha cunhada ligou para mim e meu marido perguntando exatamente qual papel nós e nossos filhos teríamos em seu casamento, ela sabia exatamente a situação em que estávamos e repetidamente explicamos a ela por telefone o que estava acontecendo. Quanto tempo poderíamos ficar e o que poderíamos fazer seria determinado pelos resultados do exame da minha mãe. Como ainda faltavam muitos meses para o casamento da minha cunhada não sabíamos se teríamos que planejar o funeral da minha mãe nesse ponto, tínhamos apenas três dias antes de saber mais para dar uma resposta precisa a ela. Essa também foi a primeira e única vez que ela nos ligou em 15 anos de casamento. Ela começou a perguntar exatamente o que faríamos em seu casamento, em que dia estaríamos lá e quanto tempo poderíamos ficar. Meu marido e eu repetidamente explicamos que não havia como saber durante essa ligação o que seríamos capazes de fazer daqui a sete meses e teríamos uma ideia melhor assim que obtivéssemos os resultados do exame. Continuamos dizendo que isso levaria três dias. Durante essa ligação ela começou a ficar chateada e brava conosco, usando sua voz mais arrogante e irritadiça para dizer que precisava saber até o dia seguinte o que poderíamos fazer durante a recepção e o que nossos filhos poderiam fazer. Ela insistiu em saber até o dia seguinte e começou a ficar muito irritada conosco. Mantivemos a calma e tentamos explicar novamente a situação em que estávamos pois não podíamos acreditar que ela teria essa atitude insistente na situação em que estávamos. Ela começou a insistir que precisava que nossos filhos e nós ajudássemos a montar cadeiras, servir comida e limpar depois da recepção. No geral ela queria saber imediatamente que papéis poderíamos desempenhar para dar a ela mão de obra gratuita à sua disposição para economizar dinheiro no casamento. Vale lembrar que estaríamos dirigindo 16 horas para servi-la enquanto minha mãe precisava de mim por ter sido diagnosticada com câncer. Eu ainda teria ido ao casamento dela antes dessa ligação e teria descoberto como ajudar minha mãe também, se o estágio do câncer da minha mãe não fosse tão grave. Acabou que o câncer da minha mãe se espalhou para os ossos e ela não está em boas condições. Fim dos relatos. Se gostou das histórias deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.